Música E aí galera, Chef T novamente na área, a gente vem com a segunda parte da série de Rise of Nations Extend Edition A versão remake do game pra Steam Agora a gente vai pra tutorial chamado de Boa Tseia Movimentação, Scrolling Map e Unidade de Seleção Vamos lá então, textos de ajuda Na idade 60 d.C. os romanos conquistaram a Grã-Bretanha e coletaram ali tributos Quando ali foram nominados líderes, os romanos ofenderam a líder Eles tem que marchar até a cidade Então vamos lá, vamos conferir Nós temos aqui então, tutorial de movimentação, pessoal Ele corre? Não corre A gente tem que chegar pra entre lá A gente vai se movimentando Vamos ver qual que é o nosso objetivo ali, ó Ó Vamos atacar aqueles carinha ali, ó Eles são opelitas Legionários A parte sonora do game é A gente vai atacando a infantaria contra arqueiro Ali tem três Ali os carinhas que são Chamados de Slingers Vamos ver esse aqui, pessoal Primeira infantaria Destruir a barraca dos romanos Destruir ali o outposte dos romanos Temos então nossos dois objetivos Vamos aqui agora detonar a barraca A barraca ali vai demorar um pouco pra A gente detonar A minha infantaria ali, ela vai caminhando mais rápida Vamos quebrando aqui devagar Tutorial de movimentação No Rise of Nations A gente vai fazer toda a campanha dele Aqui a gente tem Cavalo Tá, ele falou ali que agora Que a gente precisa de Vamos conferir lá, agora a gente tá sofrendo Um ataque lá dos Britânicos Tá, a gente agora encerrou então Esse aqui Vamos examinar o mapa A gente tem que É o mais simples esse Então a gente vai pro terceiro agora Chamado de Alfred the Great Alfred o Grande Vamos ver qual que é esse tutorial 800 anos depois De se revelar contra os romanos Os britânicos repetiram Os ataques dos vikings E os vikings preparam-se Pra ser conquistados Depois destruídos Começaram a conquistar as forças Esse é o único caminho Então ali Conforme o histórico do jogo A gente vai comprando ali Todo o ataque A gente vai tendo ali A parte de Spawn e comprando ali Nossa missão Acho que vai ser Reconstruir Tá, vamos fazer ali A parte de comida Vamos fazer mais alguns views aqui Novos A gente tem aqui A capacidade de fazer caravana E também Os mercantes Ali a gente tem mais uma fazenda Tá O máximo é cinco fazendeiros Por cidade Tem mais um aqui Que a gente pode coletar Vamos ver o que esses views aqui Podem fazer Coletar gold Vamos ver o que se tem Aqui coletar madeira Vamos lá Selecionar Civis ali Vão vendo ali Vão vendo ali Pessoal Agora 20 timber camps Completed Vamos vendo ali Vamos ver Qual que é o nosso objetivo Pessoal Vamos conferindo aqui Se Select Left click on him Botão Botão esquerdo A gente então Seleciona aqui Fazendo ali Fazendo ali o Outpost Conferir aqui Para a gente fazer Um templo Ele vai falando ali Para a gente ver A barra de progressão De construções Aqui os detalhes Is the rise of nations Aqui a gente vai fazer as barracas Agora olha Vamos ver se a gente tem aqui Uma mina Para a gente fazer Criar aqui Criar aqui o javelin Está fechando ali Para criar os javelins Essa madeira Não pode ser coletada Conferir aqui A gente pode fazer Mais reconstruções Estabulo Vamos avançando Aqui a nossa Eles vão saindo De 3 em 3 Olha que interessante Vamos aguardar Aqui o avanço A gente fez ali Um estábulo Vamos fazer Também Uma workshop Vamos atacando ali As unidades inimigas A gente vai Vamos atacar ali De longe Olha ali As flechas Com fogo Podemos criar Um cavalo Um scout Ali Olha só O ataque sincronizado Dos britânicos Continua aqui O avanço Pessoal Olha a gente Tem um templo Ele falou para fazer O siege Já está pronto Vamos ver Vamos ver ali Ele pede para ser Uma barraca Dois Falanx Quem que é o falanx Aqui ó Vamos ali Quebrando Tudo aquilo ali Demora para quebrar As construções Beleza galera A gente encerrou aqui Então a parte Do tutorial Número 2 E número 3 A gente vai Então no próximo Continuar aqui Nas cenas de guerra Então é isso aí Caso você curtiu o vídeo Comentem Dê um like Até a próxima Péhhh Transcrição e Legendas Pedro Negri